Davi era um cara que errava. Mas como Davi errava? Davi às vezes. O rei. O pai de Salomão. O rei Davi. Aquele cara que escreveu salmos e que ditou, ensinou Salomão pra Salomão escrever provérbios. Porque provérbios não é a inteligência de Salomão. É o que ele aprendeu do pai dele. É uma herança intelectual do pai. A gente imagina Davi explicando tudo aquilo e depois Salomão com a inteligência que ele teve, ele pegou a inteligência com a sabedoria que ele ganhou de Deus. Porque inteligência você adquire, sabedoria é dom, Deus dá, que é como aplicar a inteligência, como aplicar o conhecimento. E colocou aquilo em provérbios de uma forma linda. E até quem não gosta de Bíblia ama provérbios. Então Davi, o cara que mais errava. E Atos disse que Davi era segundo o coração de Deus. Porque Davi tinha uma relação com Deus que ninguém tinha na época dele. Davi foi a primeira pessoa a chamar Deus de meu Senhor. Até então Deus era chamado de Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ou de Adonai, que era simplesmente Senhor. Davi é a primeira pessoa na história que chama. Ele não é simplesmente Senhor. Ele é o meu. Quando... Eu fico imaginando a primeira vez... Ele já começa... Mas eu fico imaginando a primeira vez que alguém viu Davi chamando de meu. Deve ter sido um escândalo. Nossa! Eu não gosto de ter perto de mim pessoas santas demais. Pessoas que não erram. Porque não são pessoas de verdade. Eu quero ter perto de mim pessoas que podem até se afundar na lama, se for necessário. Mas dentro do coração elas querem acertar. Elas querem fazer bem. E elas querem dizer o que Jesus ensinou. Quando perguntaram pra ele o que eu devo cumprir da Bíblia? Aí Jesus, duas coisinhas só. Ama a Deus e faz o bem pro teu próximo. Só isso. Mas eu não tenho que... Não! Ama a Deus. Sim, ama a Deus? Amo. Ah, mas eu não fui no domingo na igreja. Ah, eu não dei o dízimo. E se eu não der o dízimo pra Deus eu vou dar pra capeta aí. Ama a Deus. E se você amar a Deus você vai amar a quem Deus ama que é o seu irmão. Então você não vai matar. Você não vai roubar. Você não vai mentir. Você não vai adulterar. Eu vou falar.